Construção, sala e isolamento da Covid-19 e a Sucubilui e a Posto Administrativo Ataur, município de Lê, atingindo 11% de R$ 0,00, recém-lima. Zerente companhia, Liselina Alexis, Unipessoa Limitada, Luiz Siqueira, Sarmento Ratetan, data para construção, Rahu e Aloruncia, fulano setembro, no Cera Mata e Aloruncia, fulano dezembro, Tinarim Rua, Rua Nulo, mais bem, o desafio, Nbemaxir Assoro, construção refere, se dá o que ele finaliza. To isso explica, companhia, se esforço, uma casa, ato no Nen e a tempo, ele finaliza o que a entrega para o governo. Comecei a rua, hoje, dia 9 de setembro, a minha assina contrato. Depois, ia tão falhançoitão, tamba, ia mudança rai, ira se que a torre, hoje, oner, bucai lá rai, depois, a minha halos saitano-over, ia de 26 de setembro, a trajetia, quase 27 hari. Depois, se a minha halos saitano, a minha halos serp 비jado, a minha halos saitano, fulano dezembro, e a minha halos saitano, a minha halos saitano. O que é o serviço da Massimo? Ainda não é que atingiu 65%. Se a gente não tem dificuldades, a gente não tem dificuldades, mas a gente não tem dificuldades. Vice-ministro da Saúde Bonifácio Mokoli dos Reis informa que o objetivo é se visitar em Rodihara e Direitamente Construção, Sala e Isolamento no Laboratório Nacional, Nebe Prepara, Basurto Covid-19, Tamba Ilha Atauro, Ligação Fronteira, Ronação, Indonésia. Visitamos a infraestrutura siria, nebema que a Ita prepara o isolamento no nosso laboratório, Nebe Ita prepara para o surto da pandemia Covid-19. Tamba Ita tem que ter ilha, e ganhamos ligação fronteira com a Nação Indonésia, e o trabalho que vamos querer, e o siria, relação cultural. Nebema que o barmaia, então, e ganhamos disponibilização infraestrutura para quando a moça surta do Macara e tenha a infraestrutura pronta. Legenda por Sônia Ruberti